É uma alegria estar com vocês para a celebração desse trigésimo, segundo, domingo do tempo comum. Estamos no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 25, de 1 a 13, e Mateus volta a falar de uma festa de casamento, agora de um jeito um pouco estranho, porque é de noite, e ele fala que para essa festa de casamento tinha dez jovens, dez moças, e todas elas com uma lâmpada, uma lamparina. Agora que a gente teve um apagão aqui na cidade de São Paulo e ficou sem luz, muita gente correu atrás de uma vela, de uma lâmpada de óleo. Então, naquele tempo, à noite, o único jeito era ter uma lâmpada de óleo. Então, as dez moças estavam lá esperando, com aquela expectativa, numa festa, esperando o noivo. Normalmente o noivo está em casa e a noiva que chega. Mas aqui, nessa história, nessa parábola de Mateus, são as moças que estão esperando para iluminar o caminho, na chegada do noivo. Mas demorou. Espera, espera, espera. Cansaram. Acabaram, inclusive, dormindo às dez. E aí, acordaram com um grito. Ah, o noivo está chegando. E aí, cinco delas, que não eram muito prudentes, viram-se para as outras, e o nosso óleo está acabando. Não pode emprestar um pouco. E as outras, que tinham vindo com a lâmpada, com a lâmpada, mas tinham trazido uma vasilha de óleo, falaram, não, não dá. Se a gente for dar para vocês, é capaz de não dar nem para nós, nem para vocês. Vai lá comprar. E nisso, o noivo chegou. E elas acompanharam. A porta fechou. E mais tarde, chegam as outras. Não puderam entrar. Não puderam entrar, porque a porta estava fechada. E a conclusão da parábola é, vigiai, estai atentos, porque vocês não sabem o dia e a hora. Muitas vezes, Jesus fala dessa prudência, dessa vigilância. Ah, vai construir uma casa? Não constrói em cima da areia? Ou só em cima da rocha? Porque senão, vem e leva. Então, Jesus prega muitas vezes que a gente está preparado. Nós vamos levando a vida, né? No despreparo. Eu penso que há um... A gente pensa, ah, vou viver o presente. Mas não é assim. E esse... Esse despreparo, essa indiferença das coisas, atinge muito. Por exemplo, esse apagão durar quatro dias, é despreparo. Uma companhia que tem a responsabilidade, tem que estar preparada para um evento. Quando teve a barragem que arrebentou em Mariana e matou tanta gente, né? Sabiam que a barragem era perigosa. Também não se prepararam. Mas o despreparo maior é na vida mesmo, né? Tem gente que já diz, ah, tudo igual, eu não ligo pra mais nada, né? Tem gente que diz, ah, o mundo tá perdido, né? Não dá pra fazer mais nada. Outros que dizem, né? Eu já fiz de tudo e não consigo. Então, essa prudência também, manter viva a esperança. A esperança nos faz acreditar, caminhar pra frente. consertar o mundo, sobretudo sabendo que Deus nos acompanha e Ele nos espera pra essa festa do banquete, pra entrar e festejar com o mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.